Se eles estivessem assando, já tinham feito mal uns dois mesmo. Puxa! Pisa! Vem show! Vem show! É, beleza! Beleza, vem! Só chamar! Puxa! Chegou! 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 Um minuto tá achando! Oito! Não! Três! Três! Não! Deu um minuto! Não! Deu um minuto! Deu falta aqui não! Não! Um minuto! Lão fecham! Tchau, tchau! A gente vai tocar ali lá! Tchau, tchau! Baixa a mão, atira aí! Flavio! Isso, ó! É o lugar do pita! É o lugar do pita ali! Vem, tira, pô! Tem que botar um pita ou outro? Vamos! Na verdade, já é minha, caralho! Na verdade, já é minha!